Bom rapaziada, tamo aqui pro último episódio do King Piece aqui no Roblox FC E também o último vídeo do Roblox FC aqui, né? E mano, foi uma série muito longa, a gente durou aqui 5 semanas em 5 jogos Jogos como All Star, Block Street, Shinobi Life, Demon Fall e agora pra finalizar Tamo aqui no King Piece E meus amigos, ao longo da série aconteceu muita coisa e tal Eu acho que eu vou fazer um vídeo contando um pouco mais sobre isso aí E mano, vai ser tenso aqui hoje Porque hoje temos aqui eu, o Chico, o Hydro, o Gox, o Khan e o Ez O Khan não sei de como é que ele tá, o Ez eu sei que ele tá de Light O Gox ele tá com o Haki do Rei, o que é muito perigoso O Hydro, vocês viram no último vídeo, eu fiz uma aliança com ele, né? Onde ele vai me ajudar aqui O Hydro tá de Snow, ou seja, é uma coisa bem útil O Chico ele tá de Dragon, ou seja, é uma coisa bem, bem perigosa pra mim Aí a gente tem que tomar bastante cuidado com o que vai acontecer aqui Porque o PVP do King é muito, muito desbalanceado, rapaziada Ali em cima dá pra ver o balde de todo mundo E também falando isso, eu comecei a usar a webcam aqui embaixo Porque eu comprei um Chroma Key, vocês tão vendo aqui que atrás de mim tem um fundo do jogo E eu acho que assim fica melhor pra não tampar tanta coisa Mas enfim, né, velho, a gente tá aqui agora, mano, se preparando pra guerra Eu só queria dizer aqui, tudo que eu tinha pra dizer pra vocês Eu tô bem tenso Porque, mano, batalhar contra o cara de Dragon Um cara de Haki do Rei, tá ligado? E tipo, tem várias pessoas aqui que vão lutar e tal Vai ser tenso a parada aqui Vai ser muito, muito, muito tenso Tudo bem, né, mano? Eu tô aqui um pouco medo, mas vamos ver aqui com a galera Tá todo mundo pronto Vamos ver aqui, ó E aí, estão prontos? Vamos perguntar aqui pra todo mundo, pra isso, tá todo mundo pronto Tá, o Canfon tá pronto Aquecendo as mãos, mano, tá frio demais Todo mundo aquecendo as mãos, velho Tá, ó, deixa eu ver, ó Já tem duas pessoas, três pessoas prontas É ser tenso, é ser tenso, ó É, tamo então com quatro pessoas prontas É, vamos lá, então Três, dois, um, gol Tá, tá valendo já, mano Qual que é a minha estratégia, rapaziada? Eu já vou ficar longe aqui, ó Eu vou sobrevoar aqui Eu vou ficar bem em cima Bem, bem em cima, ó O que eu quero fazer? Eu quero habilitar aqui, ó O som Mas eu quero tirar a música do jogo Pra não ter pra onde copyright Pois aqui, ó O Wes ali passando de light Com isso aqui eu posso ficar muito de boa Por que, rapaziada? A minha estratégia aqui é evitar combate Minha estratégia aqui é simplesmente Ficar vivo, tá ligado? Eu vou tentar dar uma ajuda pro Hydro Mas ao mesmo tempo que eu vou tentar dar uma ajuda pra ele Vai ser um pouco tenso aqui a situação, tá ligado? Porque eu não quero me encontrar com ninguém Eu sei que o Chico tá por aqui Em Skypeia, velho Enfrentar o Chico não vai ser uma boa coisa Definitivamente não vai ser uma boa coisa Tá, o Hydro tá ali embaixo Tem alguém se aproximando aqui a algum lugar Ó, não tá vendo nada O Chico tá ali, ó O Chico tá ali voando Eu tô vendo ele Ele tá indo aí em direção ao Hydro, velho Ele tá indo em direção ao Hydro Ou ele tá indo na minha direção? Não, ele tá indo na direção do Hydro Vou tentar até ele, mano Vou tentar até ele Ou será que não? O Hydro consegue se virar O Hydro consegue se virar, mano Ele consegue se virar O problema é que o Chico tá em cima dele E o Chico tá de Dragon, velho Vai, Hydro, você consegue, mano Você consegue, Hydro Hydro, pelo amor de Deus Joga um ataque nele, Hydro Joga o ataque nele, Hydro O Hydro não joga ataque nele nenhum, velho Cadê? Ó, calma Ó, quem chegou aqui agora? Acho que o Gox chegou aqui agora Se for o Gox Ele teria que usar primeiro o haki Ele teria que usar primeiro o haki do rei Pra depois ele fazer alguma coisa contra ele O Hydro Alguém tá de gomo Alguém tá de gomo Eu ouvi o barulho de uma gomo, mano Aqui de cima eu tô seguro Quem tá ali embaixo, velho? Ali embaixo? Eu não consigo ver, mano Não consigo ver direito Eu sei que o Chico tá aqui próximo Aqui embaixo Tá indo enfrentar o Hydro, velho O Hydro Ué, calma Ah, é o Khan É o Khan Tá com a fruta da... Tá com a fruta da sombra Já é o Khan ali embaixo, velho É o Khan ali embaixo Vamos ver, ó Cadê, ó Ó Batei o Khan Batei o Khan Cheguei aqui de boa Ó O Chico ali, mano O Chico é muito perigoso pra mim, velho Tá, ó O Khan tá ali embaixo Já foi, né Deixa eu ver agora Quem que ainda tá aqui, velho Ó É, tem Um, dois, três, quatro, cinco Tá Eu tenho que tentar aguentar um pouco mais, velho Um pouquinho mais só, velho Seria bom, mano Quando o Chico tá ali Eu tô com muito medo, velho Do que vai acontecer, mano Tô sobrevoando aqui a ilha Porque o Hydro tá ali, né E eu prometi pra ele fazer time Não vou acabar com a minha promessa Mano Quem que tá usando o bagulho da gomo, velho Mano, quem que tá de gomo, mano Quem que tá de gomo aqui, velho Deixa eu falar com o Hydro aqui Hydro Oi, Hydro Breno Oi, oi, oi E aí, mano Ô, mano Esse gente não jogou nenhum ataque nos moleques até agora Mano, eu não sabia que ele já tava atacando Eu tava fazendo reconhecimento aqui da área Eu vi o... Ô, o Khan veio aqui Mas eu eliminei ele pra você E o, tipo assim O Chico, ele tá de dragon Ele voa Se você, tipo Tem um ataque seu Que é um globo de neve, trado Que, tipo Você joga, tipo Meio que um igluzão Uma bola de neve Ah, esse ataque Pega nele no ar? Pega, pega no ar O seu V também pega ele no ar Ah, beleza, então Ah, calma Tô vendo alguém de light aqui, ó É o S Que ele tá indo e voltando daqui Mas ele tá dando um grande ataque, velho Tá, beleza Eu acho que o mais perigoso aqui, no caso Vai ser o Chico, cara É, não Ele é muito perigoso Ele vai matar eu e você junto Beleza A parada aqui, ó A parada aqui, ó Você viu que ele chegou aqui Joga o bagulho nele Mira nele e joga o bagulho Certo Depois você aperta o V E depois você aperta o Tornado nele, trado Mira nele e joga o Tornado A bola de neve e o V Então é X, V X, V e Eu não sei qual é o É a X, V e C Vai testando aí Ó O V você já sabe É o do Iglu Ah, caraca Que da hora Aí ele fica preso Nessa que ele fica preso Eu posso ir atacar ele assim, ó Nossa, dá pra fazer uma combinação Muito foda assim, velho Entendeu É assim que vai funcionar Pra acertar a Dragon nele, trado A gente tem que tomar muito cuidado O Gox vai ser o seguinte O Gox vai ter que tentar, tipo Distrair ele Ele vai tentar usar o Haki do Rei em você Nessa hora eu vou chegar e vou matar ele Beleza Mas e se ele me Conseguir me prender e me matar Eu acho que ele não vai ter tempo pra isso não Porque ele vai ver você, tipo Ele vai tentar te prender com o Haki do Rei Ele vai ver que eu vou estar chegando Ele vai tentar focar em me matar Porque, tipo Na cabeça dele Eu já joguei muito com o Tornado Na cabeça dele ele vai tentar me matar primeiro Porque ele sabe que, tipo Eu vou dar mais problema pra ele Se ele me ignorar eu vou acertar ele Ah, saquei Eu tô só esperando o Chico, ó Ele tá rodeando Se ele chegar perto eu já prendo ele, mano Não, eu tô vendo Ele tá rodeando aqui Eu tô rodeando aí também É, é bom Tô só de olho Talvez se você se esconder Será que ele não cola pra tentar me matar? Então, não sei Eu vou me esconder aqui atrás, velho Beleza Só que agora ele já sumiu de vista, velho Ele foi na direção que o Wes tava Então Acho que ele deve tá caçando o Wes O problema é que o Wes tá de light, né, mano? Acertar ele vai ser difícil É, mas ele acertar a gente também Se for igual o Blocks Não, é, isso é verdade Isso é verdade Mano, meu Deus, velho Tá tensos aqui, mano Tá, tá complicado E eu tava aqui, tipo, moscando, tá ligado? Porque eu vi Não, eu vi, eu vi Toda hora os caras te atacando Tipo, o Chico te atacando O Cândido te atacar E você não fazendo nada Mano, eu taquei um ataque no Chico Mas eu falei assim Não, galera Deve tá agora pensando Ó, o Chico tá vindo O Chico tá vindo Vou tentar aqui Mirar aqui na frente Peguei, peguei, peguei Pegou não, pegou não Ele tá muito longe, velho Ah, droga Droga, 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 droga Calma aí Quando você puder, de novo, avisa Mas, tipo, espera ele chegar perto Tá, taquei o... Nossa, velho Ele tá muito longe Só que pelo tamanho dele Parece que ele tá perto, velho Que droga Acho que ele tá... Ele vai tentar agora Mas ele errou o ataque mais forte dele Chega perto dele e usa Chega perto dele e usa Chega... Tipo assim, eu consigo do chão Mirando pra cima, acerta ele Consegue, consegue, consegue Faz isso e você pode apertar o V Lembra disso Isso é por o V Beleza Ah, ele tá muito longe Tá muito longe, tá muito longe Tá muito longe? Muito longe, muito longe Beleza Eu vou tentar acompanhar ele aqui Pra eu lançar essa Só que agora ele já sabe Que eu vou querer lançar essa Ele joga bem esse jogo? Cara, eu não sei Realmente não sei Acho que... Talvez ele já conheça Essa estratégia Mas acho que não sei Essa estratégia não Acho que não sabe não Essa estratégia é muito Porque a gente sabe Não é uma estratégia tão eficaz assim Mas é uma que dá pra usar no momento É, sim Eu tô tentando perseguir ele aqui em volta Só que o cara... Pô, não acaba nunca Essa transformação aqui não, não? Não, aqui não tem limite De transformação nem estamina Nossa, velho Aí é complicado Tanto a minha quanto a dele Hidro, pelo amor de Deus Cair na água, velho Breno, regenera aqui, velho Não dá pra regenerar assim, Hidro Você não morreu pra player Tá de boa Ninguém te matou, velho Você só cai na água Nossa, que susto, velho Eu jurei que eu tinha feito merda Porque eu tava andando Olhando pro Chico Tá Meu Deus, velho Ó, ele tava sobrevando a ilha Mais ou menos Ó, ele tá aqui, ele tá aqui Se você conseguir Joga no negócio dele Droga Eu esqueci de equipar a fruta Depois que eu morri, velho Não, não, não Não consigo, não Ele vai tentar de novo Ele tá tentando Lançar o ataque mais forte dele Só que ele erra toda vez É, se você conseguir prender ele É GG Se você conseguir prender ele É GG Porque você faz aquele combo lá A gente mata ele na mesma hora Olha, eu prendei Ah, não, velho O cara tá O cara tá muito longe, velho Ué Ele tá muito sorrateiro E o Gox matou o S, velho Sério? Uhum Caraca, mano Eu acho que a próxima parada do Gox Vai ser aqui, mano Não duvida Ele conseguiu Saber uma dragon voando É, então O Chico tá chamando muita atenção A gente pode aproveitar disso Bota eles pra batalhar? Eles não vão batalhar entre si Eu tenho certeza disso Mas o Gox vai ficar distraído Tanto com a dragon Quanto comigo e com você Dá pra aproveitar Pra matar o Gox nessa hora aí Depois a gente só foca no Chico É, uma boa Se ele usar o haki do rei Pra tentar parar todo mundo Ele não vai conseguir atacar todo mundo Ao mesmo tempo Ele não vai Ele não vai conseguir atacar todo mundo Ele não vai Eu não sei que fruta ele tá Mas eu sei que ele não vai conseguir Mano, eu só quero que o Chico se aproxime, mano O cara tá muito sorrateiro aqui, velho Me falaram que ele tá de gás Mas eu não tenho certeza Ah, acho que eu peguei ele Eu acho que eu peguei ele Peguei ele, Breno Pegou? Peguei Saquei a tempestade Aí Vai Conseguiu pegar ele? Não, não, não Ele tá aqui do lado Ah, velho O cara já saiu, mano Ó, calma Não errei o ataque nele Tá aqui o tornadinho Nossa, mano Tá complicada aqui a situação, velho Tô esperando voltar aqui, ó Tá Voltou aqui o ataque Ele tá se aproximando mais, ó Acho que ele ficou nervoso Aí, ó Ah, não Não pegou Não pegou Putz, velho Ó, ele parou pra coisa ao ataque Eu vou tentar usar meu Minha nevasca aqui nele Aí Acho que eu acertei o ataque nele Acertei, ele entrou em combate Beleza Ó, tá quase liberando aqui Opa Sai fora, Chico Sai fora, Chico Acertei ele de novo Ó Nossa, velho Mas esse meu ataque é muito ruim de acertar, velho Calma, ele não regenera a vida Ele tá lento, ele tá lento, ó Ele tá Beleza, beleza Eu vou Tocar aqui a tempestadezinha nele Não, ele tá longe, ele tá longe Droga Eu creio que os ataques dele também sejam meio difíceis de acertar, cara Vou ser bem sincero Matei, matei ele Matou? Matei Boa, maluco Agora só falta o Gox, né Só falta o Gox Só não sei onde ele tá Pega um barco aqui Pega um barco aí, velho Beleza, beleza Vamos atrás, então Aqui, ó Calma Eu vou dar o meu barco pra você Pra você aí, ó Calma Ah, você tá com o barco rápido? Sim, vai lá Ah, tranquilo Valeu, valeu Opa Só bora Ó, a questão é achar ele, velho Eu tô voando aqui pela agilha, velho Mano A fruta dele chama atenção? Não sei Me fala que ele tá com a gasa Mas se ele tiver com a gasa mesmo não chama atenção não Mas ele voa um pouquinho Ah, sim Nossa, vai ser difícil achar ele por aqui, velho Vai ser difícil Não é como um dragão voando no meio do bagulho Uhum Bom, ele consegue me ver de longe É Talvez ele vá pra cima por te ver Então, não sei É porque ele também não voa tão rápido quanto eu, né, velho Isso é complicado Ele tá aí? Não Caraca, tá tenso Nossa, mas pilotar a barca aqui é meio triste Ué? Realmente tenso O quê? Tô de alguma forma Ah, não, tava de alguma forma preso ali Mas já saí Mano Ó, eu tô andando por aqui Eu acho que ele deve tá na ilha da marinha, velho Na da marinha? É Tem alguma ilha que dê uma vantagem estratégica pra ele? Cara Ah, tem onde eu sei, não Eu não consigo conhecer nenhuma vantagem estratégica Nossa, velho Eu tenho que navegar meio longe do... Das ilhas, mano Porque eu fico batendo nessa bosta O barco daqui não tem ré Uhum Ó Nossa, o bagulho de remover fruta tá foda Remover fruta? Nossa Ah, aparecendo ali, né? É, então Sim Tá aparecendo ali pra mim também Mano, onde é que ele tá, velho? Onde o Gok se enfiou, velho Será se, tipo, ele tá com alguma fruta nova E tá tentando upar ela durante o vídeo, mano? Não, 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 não Ele matou essa É O que eu acho provável que aconteceu É que a gente tá procurando uma ou outra É, ele tá indo em uma direção E a gente em outra E a gente nunca se acha, no caso Uhum Acho um pouco provável ele ir pra Skypiea, velho É, Skypiea, ele é mais Postinho pra se tirar PVP Mano, é Pensa, eu não tô encontrando ninguém aqui Eu acho que eu vou combinar Todo mundo se encontrar na... Sala, no Barati Beleza Só Manda aí uma mensagem pra ele Vamos ver ao ir pro Barati Eu não tô encontrando ninguém, velho Deixa eu ver, ó Tô achando ninguém Bom, Hidro A partir de agora, mano Eu vou ficar aqui no meu canto Que a gente já, tipo Vai ter que agora pensar mais, né Achar, tipo Achar ele agora sozinho Vai ser meio difícil Então a gente vai desfazer a aliança aqui Vai cada um pular da atrás dele Não, só, tipo Fica no teu canto no mapa aí Que eu vou ficar no meu canto Se alguém achar, a gente avisa Beleza, então Eu vou continuar dando uma olhada por aqui Tá, eu vou procurar ele aqui também Tá, valeu Tá, rapaziada Agora é tenso Eu tenho que achar aqui O Gox O Hidro, ele tá lá pra trás O Gox É até agora Eu tô indo aqui pro Barati, velho Eu tô indo aqui pro Barati Eu não sei onde ele tá Onde que ele tá, mano O cara tá sumido, velho Ó Tá Eu acho que mesmo com o Hack do Rei Eu conseguiria vencer ele, velho Eu acho Não tenho certeza do dano da Gaza, velho Cadê, ó Tô Barati Vamos ver, vamos ver Ó Eu tô aqui de boa Vê o que que acontece Não sei, velho Será que essa é a primeira semana Que eu vou ganhar, velho? Não sei Depende muito agora, né, mano Se o Hidro, ele Ele conseguir Me ajudar a matar o Gox Eu fico em primeiro Talvez, mano Se não Sei Se bem que o Hidro ainda pode ganhar Se ele jogar bem com a Snow, mano Que a Fênix Ela não é uma fruta tão assim OP pra Matar alguém Ainda mais é a fruta dele Que acerta ele inteira, velho Mano, não é possível O Gox desapareceu, velho Ninguém veio, mano Pro bagulho O Hidro tá ali Tá E aí, mano Ninguém tá vindo Bom, rapaziada O desfio já paro aqui com o Hidro, né Porque Bom, pra ficar mais justo Pra VP E também O Gox Falou pra mim Que tá em Drum Agora Então, tipo Vou ir pra lá Vamos ver se consigo ir lá, né, mano Estranho ele ir pra Drum, mano Tipo Não entendi muito bem Essa escolha Mas vambora, né, mano O que ele tá arrumando em Drum Ó o barco dele ali Ele tá ali mesmo, velho Cadê? Tô em Drum Ah, eu tô vendo ele Tô vendo ele ali Tô vendo ele ali, ó Ó Ele tá onde? Ele tá aqui embaixo Ó Ah, ele tá de OP, velho Ele tá de OP, mano Calma Ele tá de OP, OP Eu não sei se a OP Vai dar muito dano Eu nunca, tipo Fui muito, assim De testar ela Ó Tá bom Acho que eu não acertei ele Ó, calma Eu sei do hack do rei, velho Eu tenho que tomar muito cuidado Tenho que tomar muito cuidado Ó, calma Calma Tá Onde que ele tá? Ele tá dentro do negócio? Tá, ele tá aqui dentro Calma Ó, calma Te fuja daqui Beleza Eu, mano Eu sei que a OP Tipo, o único que ele pode fazer comigo É dentro da room Entrando Que é onde é que ele tá ali, tá? Tá ali dentro Que isso, velho Ele não Não dá pra acertar ele Mano Eu não consigo acertar ele, velho Eu não consigo acertar ele Simplesmente não dá Ó Será que a Algum protege ele? Ó, calma Não é possível Não entre em combate com ele nunca Num certo um tapa nele, velho Ó, calma Ó, calma aí Calma aí Ah, mano Não é possível Não é possível, mano Não é possível isso Calma Tá, acertei um tapa nele Morri Ah, que maravilha Maravilha, mano Bom Perdi Mano Que inferno, mano Que sem paciência Pra jogar contra ele, mano Sem paciência demais, velho Não Dane-se, velho Dane-se Fica em terceiro Tipo, mas porque eu não tenho paciência não, mano Era a batalha que eu podia ficar assim Ele ali dentro E eu aqui fora assim, ó Eu podia ficar assim Mas como eu não tenho paciência Eu deixei quieto Eu preferi um terceiro mesmo Já tô de boa no meu canto Eu não quero ganhar mais pontos, não Deixa pro Hidro aí Mas é isso aí, né, rapaziada Bom, enfim Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo